Boa tarde galera, eu me chamo Keyla. E eu Kalefe do canal Férias Constante, o que que aconteceu? O que que eles vão ver no vídeo amor? O que que o pessoal vão ver no vídeo vai ser a saga da troca da bateria galera. A gente acordou na segunda-feira e o que que aconteceu com a bateria amor? Mas quem anda preparado, se safa né, o mínimo. Aí botei para carregar no carregador da bateria, do trailer, da caminhoneta, dei um tempo, fui lá, bateu, aí fomos para Marapanim comprar porque onde nós estávamos não tinha. Então acompanha aí gente, no vídeo, essa saga nossa. Como é maravilhoso ter equipamento, a nossa bateria hoje amaneceu sem carga nenhuma, vou ter que trocar a bateria. Eu acho que também a bicinha já é bem antiga. Aí o Kalefe fez essa aracutaia aqui ó, tá dando carga. A gente tem um carregador de bateria aqui ó, ele tá dando carga do trailer pra caminhoneta. E vamos ter que providenciar né amor, uma bateria nova? Vai! Vamos ter que sair daqui gente, pra ir atrás de uma bateria. Vamos ver se vai pegar. Tá carregando amor? Já ligou agora, daqui a pouco carrega gente. Ele tá com carregadorzinho, a gente tem esse carregador aí assim ó, por sinal é muito bom. E vamos esperar pra carregar, daqui a pouco eu mostro mais. Olha aí galera! Pegou! Agora a gente vai ter que ir atrás de uma bateria nova. Iamos sair com o trailer, não vamos mais, vamos deixar nossa casinha aqui. E vamos nessa atrás de uma bateria nova, que não dá pra ficar sem bateria né gente. Graças a Deus a picape pegou, agora o Kalefe tá organizando ali o trailer, tirando os fios que ele colocou pra fazer pegar. Viu gente, como é bom ter um equipamento bom. A gente tem carregador de bateria, tem tudo. E vamos abandonar nossa casa por umas horinhas. Hoje eu ia lavar roupa, ia lavar tudo, mas nem vou fazer. Vou ter que comprar uma bateria nova, tem que correr atrás em uma outra cidadezinha aqui próximo. E vida de viajante é assim, cada dia a gente começou a nossa segunda, tendo que comprar uma bateria nova. E é isso aí gente! Vamos lá, acompanha a gente na nossa saga daqui. Na cidade de, como é que é o nome disso aqui amor? Maripiri? É, Marapiri. Marapiri. Comprando uma bateria nova pra picape, porque a nossa já estava 3 anos e resolveu dar pau. Ó, novinha a bateria da Moura. E é isso aí gente, estamos nós viajando. Vamos lá, a outra durou 3 anos. Vamos ver quanto essa aí vai durar né amor? Novinha em folha, que a picape merece. Compramos na loja, deixa eu ver aqui o nomezinho da loja. O Caleb pra botar, teve que tirar tudo ó gente, pra pegar a chave dele. Nós estamos aqui ó. Na loja. Santa fé, a gente comprou a bateria nessa loja aqui ó. Tem de tudo. Se quiser comprar a bicicleta tem, patinete tem, máquina tem. Então tem tudo gente, acho que é uma loja só. A gente conhecia a orla de... Como é que é o nome? Maripim. É a prainha ali. Não vai conhecer a prainha. Não vai conhecer a prainha. Não vai conhecer a prainha. Vamos lá. Vamos lá galera. Aqui né? Pai do Pará É, ó o ala do peixe Deve estar em obra também né? É A maioria das orlas Que a gente está passando Está tudo em obra gente Mas foi assim o nosso dia Comprando a bateria Conhecendo um pouquinho da cidade É mais uma cidade né? Já conhecemos Não precisa voltar mais né amor? É verdade Já conhecemos Tem Banco do Brasil Ó Se quiser sacar dinheiro Pai vai voltar que achou uma igreja Muito bonita Vamos lá conferir né amor Conhecendo um pouquinho daí Acho que é Caripiri O nome da cidade Maripi 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 Estou eu já mudando o nome da cidade Tinha que ser aquele mesmo Marapanim Maraparin Olha a língua que enrola Olha só essa igreja gente Nossa Senhora das Vitórias Muito bonita a igreja por sinal Bom Olha que família é que uma igreja muito bonita Muito bonita a igreja E a praça também é bem organizadinha ela Né amor? Né. Bem direitinho. Aí também acho que faz parte da igreja. Bem legal. Né? Olha que legal essa praça. Uma cidade até que bonitinha, gente. Olha que bonitinho desse frangão pintinho. Meu Deus, pequenininho. Acho que é um galeto, né? Galetinho, né amor? Né? Olha a droguinha. Olha a mãe. No meio da rua, a dona tem placa nas costas. Não é amor? É. Tá doida, é? Essa é a loja que a gente tava, né? É. Olha que tem um abacaxezinho aí. Não, não. Não.